Oi gente, esse vídeo contém cenas fortes, então quem não conseguir ver, peço que não vá adiante. Esse vídeo é do dia do atropelamento do Billy, ele passou por cirurgia, colocou pino, só que infelizmente tem uns de 3 a 2 meses pra cá, o Billy começou a mancar e sentir muita dor. No mês de dezembro repetimos o raio-x dele e foi constatado que o osso dele não está cicatrizando, ele vai ter que passar por um novo procedimento, onde ele vai retirar um pino, fazer enxerto ósseo e fazer aplicação durante um mês de uma medicação pra ver se recupera esse osso dele. E só a cirurgia, esse procedimento, ficou em R$ 1.250,00. Infelizmente a gente não tem esse valor, pegou a gente de surpresa, então peço de coração, quem puder ajudar a gente com qualquer valor ou comprando a nossa rifa de apenas R$ 0,25,00, lembrando que a nossa rifa não é específica pra um animal e sim pra aquele que tá em tratamento naquele momento e no caso, agora a gente precisa arrecadar esse dinheiro pra ajudar o Billy, porque ele tá sentindo muita dor, então não é um caso que a gente possa esperar ou adiar, né? Então eu peço de coração, quem puder nos ajudar mais uma vez, ajudar o Billy também.